Desde pequeno rodeado de problemas Pra vocês, vocês olhos é algo incomum Caçado eu venço aqueles que estão no meu caminho Saibam que como eu, não tem nenhum Relaxa que não pega nada Vamos escutar essa garota Cê quer viver? Fica tranquilo Te dá problema, a chance é pouco Pois não existe ninguém mais Hoje que a gente é gay Então garota, não sai de perto hoje mesmo Com os seis olhos ativados Nada pode me tocar Mas eu não pude prever que eu Eu não previ o cara que acabou de chegar Perfurado o peito que nem esse jeito Como não sente sua presença Quando eu tinha um erro falha eu te vejo Caçador de recompensas Minha garota morreu Sinto nada na garganta Ninguém a protegeu Pelo menos terá visita Sei que conheci o vermelho e o azul Mas esse é novo Mas esse é novo Vazio Me fala que é É um peiticeiro, mas sou da imunidade Só sempre esbegei Se voltei pra viajar, não me expulsou Me estou no azul e o vermelho Foixo na palma da minha mão Manda o seu treme de imenso E perdona minha visão Solta o seu treme de imenso Solta o seu treme de imenso Só tudo sem valor Não precisa se preocupar Porque é a hora que voltar Esse garoto com o meu dedo do sucum Pode trocar um instante pra eu testar Em uma luta Me come, não se preocupa Só não derruba o meu bolinho Já que o malu não tá assistindo Eu vou me exibir um pouquinho Quer saber se o sucum não vem? Será um garoto relaxa No máximo eu me cansaria Então não vinha Ei, cabeça de vulcão Quem é você? Pode ativar sua expansão Mas não esquece Quem é a mais forte? Aquela que domina Aquela que domina Se eu tirar o tapa olho Eu te boto pra viajar Te boto pra viajar Mori ou Cuxã São corajosos de invadir a minha escola Barreira quebrada Então eu vou acabar com isso agora Talvez eu pegue pesar Então vamos de novo Rola, rola Powerpump Faz mais vazio Rush Eu fui chamado em Shibuya Pra resolver outro caso Se caso eu lutar a sério Você equivocou ou estranho E se visse a minha volta Relaxa que eu cuidarei Re-cabeça de vulcão Não vai fugir dessa Se eu ativar Essa expansão de domina Certeza que eu mataria Todos aqui Tá se confiando Porque tem refrão Mas sabe isso não é problema pra mim Ação de se matar Irrefeitos na minha frente Eu vou perder a cabeça Se estou enganado Tenta usar esse projeto de cérebro Eu venço bem-boço E domino ativado Todos de uma vez Me faz se vencer Maldição desativa o seu território Menos Menos Que quem é o próximo Que quem é o próximo Vou te mostrar como é que o cara talentoso faz Por 0.3.5 Viajar demais Mas eu quero saber Me fala quem é você Porra pouco ou tudo que eu juro Você vai morrer Então eu tô sendo celoso Se não tem o que fazer é igual Tudo bem eu vou esperar Sentado Pois confio na próxima gerança Não é porque eu tô celado Que eu vou facilitar Qual foi o culpo da peça Difícil de segurar Dia 31 de outubro Saibam que eu prometo aqui Quando eu sair desse fim Nenhum sucura Vai proteger a luz de pique É um feito sério Mas só dá imunidade Só simples beijei Te botei pra viajar Não me expulsar Me estou azul e o vermelho Bojo na palma da minha mão Maldição treme de imenso Me perdão na minha visão Só tô no gojo Solto sem rolô Não precisa se preocupar Porque olha quem voltou Não precisa se preocupar